E ora boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 17 com o Porto. No vídeo passado nós ficámos aqui contra o Moreirense pessoal. Eu e o meu adjunto, nós estivemos a falar, antes de eu começar o vídeo. E ele disse para eu chamar os jogadores que ele não quer como empréstimo. Por exemplo, eu não gosto do Jussué, portanto eu sou capaz de chamá-lo. Custa-me dinheiro, não é? Mas, depois eu vendo-os, entendem? Porque, sinceramente, eles estão aqui a chamar-me salário, se me estão a perceber. Enquanto eu os posso vender pessoal. Mas isso aí, se vai ser só em Janeiro, nós ainda só vamos no dia 5 de Novembro pessoal. Nós vamos jogar com este plantel. Ai ai, estão cansados. Então, nós vamos jogar com este plantel pessoal. Bah, e se estão a gostar desta série, arrebentei já com o like pessoal, não é? E vamos lá pessoal, nós estamos num jogo de estádio do dragão, contra o Moreirense. Eu espero um grande apoio dos Jadeps. Acho que o Adair não é normal. Os comandadores, sempre os mesmos. E vamos a começar o jogo pessoal. O Lisbo nas férias, outra vez, apareceu ali. Hernani. Hernani para o cruzamento. A bola vai para o Fulsão, mas sai. Que cacete tão mau pessoal. Tão mau. Atenção, grande defesa de José Sá pessoal. Está em grande forma. Corta a bola. Corta a bola. Oh my God. 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 Allgate. Allgate. Allgate para o cruzamento. Vai para do Poitre. E do Poitre cabeceia para o guarda-redes pessoal. Hernani. Hernani. Oh foda-se Hernani mano. Caralho. Um remate muito perigoso Paulo. Uma estrada muito bem construída pela parte do Porto e do Poitre a perder a chance. Pessoal. Oh foda-se de Poitre mano. Caralho. Fogo. Ainda não fez nada este jogo mano. Vamos para a segunda parte pessoal. Foda-se. Estão a ver pá. Fogo. Isto. É penalti. Ah. É penalti. E não se duvida. E não se duvida pessoal. Eu não vou meter o do Poitre. Não. Não. Vai para o caralho. Otávio. Memo. Estão. Otávio. Otávio. Otávio pega na pelada. Otávio. Gol. Gol. Otávio. Vai fazer o primeiro do jogo do penalti. Penalti sobre o Herrera. E nós estamos na frente do resultado pessoal. Herrera. O Herrera faz o passo de perna. Muito bem. Muito bem. Ah foda-se Hernani. Ah tu vai para o caralho moço. Não me fodam a cabeça pá. Tu vai para o caralho moço. Coloca para um companheiro. Que é Filipe. Muito bem. Olha para isto. Morrões de merda. Boa. Boa telhas. Oi. 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 Oh mau. Boa Jessa. Brahim. Brahim. Ainda Brahim. Será que Brahim fica com ela? Sim fica. Brahim faz o cruzamento. Era para a Nagy. E a Nagy não consegue. Roubando a chuta dali. No poste. A bola vai no ferro pessoal. Estamos muito longe. E a bola vai no ferro pessoal. Se era golo. Estava nomeado para o Pémi Pusca. Acreditem. O Pémi Pusca. Aos 90. O que é que ele vai fazer? Nada. Colete. Cortou a bola. Atenção. Atenção a este lance. E nada. Acabou o encontro pessoal. Ainda bem. Ainda bem. Porque. Pelo amor deus. Ali. Eu estava a ver. Que eu ainda. Aí eu sofri o gogo. Fogo. Eu tenho que começar a dormir pessoal. Porque sinceramente. FUF. Mas pronto. Ignorem. Extremos. Ah. És uma merda. Tu me esquece. O guarda-redes. Não. Tu não. Tal. Agora o José Sá. Difícil. É. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Aqui. Este trono aqui. É mais espectro. Nos guarda-redes. Pessoal. Vais tu. Foda-se. Caio. Olha. Pessoal puta que subiu. Tu. Tu anda cá. Pau. Ah. Contrata. Só. Foda-lhe. 63. É o melhor. É o melhor que está. Uuuu. Puto. Bem pessoal. Nós vamos aqui para o nosso segundo jogo. Ah. Nós vamos lá ver aqui para lá. Né. E o que eu tive a ver. É que. Se nós ganharmos este jogo pessoal. Nós passamos logo. Pessoal. E nós vamos querer passar. Portanto. Bota a isso. Equipamento a. Eles vão ficar com este equipamento. E vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Estádio muito lindo pessoal. Com bons efeitos. Lindo. Se ver. Lindo. Olhem para isto. Olhem para isto. Nós vamos ter que ganhar pessoal. E vamos a isso. Atenção. 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 Bom corte. Bom corte. Bom corte. Eu canto. Eu canto. Eu canto. Eu canto. Eu canto. Muito bem Reyes. Sim senhor. Põe a casilha. Atenção para Simón. Simón. Ai. Que mau. Boy. Bruno. Martins. Indy. Põe não. Ah não. Corte. Foda-se. Estou impressionado. Acabou a primeira parte pessoal. 0x0 aqui. No dragão. Isto está mal. Isto está mal. Isto está mal pessoal. Atenção. Não sei o que é que se passou ali. Era para o Brahimi. O Brahimi não correu. Não sei o que é que se passou pessoal. O Brahimi fez o cruzamento. Da canto. Não sei. Exatamente. Canto. Agora nós vamos aproveitar. Boa. Bacali. Bacali. Puxa a bola. E Schmeichel ali a apanhar a bola pessoal. Simón. Bola bate na defesa. Daniel Pereira para o remate. E outra grande defesa do Schmeichel. Ui. 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 Atenção. Bruno Martins. Não consegue apanhar. Eles podem ir para o golo. Grande defesa de Casillas. Casillas está a defender muito pessoal. Casillas hoje está a defender muito. Sim senhora. Boa. Casillas. Boa. Pá. Fogo. Estou impressionado pessoal. Anda. 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 Olha que espancada. Acorda-se ver aquele vaso. Canda-golo. E é nada pessoal. Nós já trocámos muito. Mas muito bem a bola. Pessoal. Nós estamos a trocar a bola. Há muito tempo. Há muito tempo pessoal. Muito tempo mesmo. Nós tivemos um bocado de sorte pessoal. O Schmeichel ali ainda a conseguir tocar-lhe. Não conseguiu evitar o primeiro golo do Porto. Ui. 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 Tivemos muita sorte pessoal. Acabou o jogo pessoal. Passamos. Passamos aos oitavos finais pessoal. Com o golo de Yanados. Jogámos muito também. Jogámos muito. Houve muitos remates. Olha. 10 remates. 10 remates. Nossos. Oitava liça pessoal. Foda-se. É que entrou. Por. Por. Muita sorte. Entrou com. Com uma sorte. Pfff. Mesmo. Burrona ali mesmo. Bah. Bah pessoal. Por hoje. É só os. Os treininhos. Nós vamos evoluir. Quem. Não. Agora. Nós vamos evoluir. Os médios. Os médios. Difícil. Outro. Difícil. E. Mais médio. Outro. Olha. Olha. Ele já está bom. Ruben Neves. Exatamente. Aqui. Agora. Os guarda-redes. Pronto. Já está. Já está. E. Tá, 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 não F, Ruben Amos, olha O Ruben Amos subiu Já não está mal, não é, pessoal? Mas você está ali, teve F, pessoal Jesus Mas bem, pessoal Por hoje é tudo E olhem ali para a tabela Olhem para a tabela Tabela, tabela Tabela, Ruben, tabela Ai, com caralho, moço Tabela, pessoal Nós estamos em que lugar? Em que lugar? Pau, primeiro E o Benfica e o Sporting ali a discutir A segunda plaza O melhor marcador é o Rodrigo Ai, ai Eu fiquei empateu com o Setúbal Estamos em primeiro, pessoal Estamos em fucking primeiro Mas bem, pessoal Por hoje é tudo Espero que tenham gostado E fui!